O Bolsonaro não faz nada Pra arrumar Faz, organiza a rachadinha Mas porra Então assim É isso, entendeu? Fica fazendo passeata de 7 de setembro pra pedir oi Meu Deus, tá 120 reais, um botijão de gás Subiu muito o número de famílias Com queimaduras Porque tão fazendo comida a lenha Os hospitais que tratam de queimados Tão lotados Porque tem muita gente no Brasil fazendo comida a lenha Então a situação no Brasil Hoje é uma situação Metade da população tem insuficiência alimentar Metade, ou seja, não come Não é faminto, faminto são 19 milhões Que é gente pra cacete Uma metade da população Mais de 100 milhões não come o suficiente Por dia, tem insuficiência alimentar Então a gente tá num país Que tem 14 milhões de desempregados A gente tá num país que tem 19 milhões de famintos A gente tá num país que as coisas são caras Carcaça de frango, 9 reais Botijão de gás, 120 Tem problemas muito mais elementares Pra gente prestar atenção agora Que tinha que estar o país inteiro Por isso que essa polarização Idiota A polarização é o maior inimigo nosso A gente tem que olhar pra esse país e falar Parou tudo, cara Tem que resolver isso aqui Como é que a gente resolve? Gasolina, 7 reais Vamos resolver depois de briga Vamos resolver isso aqui Responsabilidade Mas aí tem que ter Tem que ter alguém com moral Com postura Pra dizer, olha, vamos resolver E não ficar alimentando fanatismo Alimentando, entendeu? Então assim, isso é que me preocupa mais A gente vai chegar pra lição A gente vai ter esse problema de novo Da polarização Vai Cadê a porra da terceira via, Freixo? Eu não acho que seja essa a resolução Precisa ser Senão vai ser Lula e Bolsonaro Ele fodeu Fodeu Mas vamos lá Se for Lula e Bolsonaro, fodeu Eu não sei Fodeu se Bolsonaro vencer Fodeu mesmo Fodeu se o Lula vencer também Não acho Você acha que o pessoal que odeia o PT Vai simplesmente falar Ah, cumbayá, cumbayá Agora que o Lula tá aí Vamos se unir como população E fazer as coisas Cumbayá, cumbayá Cumbayá é bom demais, né? Não vai, pô Não vai Mas vamos lá Qualquer um desses dois que ganhar Vai polarizar ainda mais o Brasil E vai causar essa situação de guerra Na discussão política E vai impedir que a gente faça Essas reformas estruturantes A melhor coisa que a gente precisa ter É um cara que seja um não político Um despolarizadaço Não, para com isso É igual o Witzel É uma cagada que deu no Rio de Janeiro Essa porra Mas sei lá Mas será que as mesmas cartinhas Marcadas de 30, 20, 50 anos São o resultado Para mudar o Brasil Eu acho que seja Eu não fui do governo do PT Eu não sou do PT Eu não fui do governo do PT Mas vamos lá Mas vamos lá Assim, numa boa Lula foi presidente do Brasil Por duas vezes Eu tenho conversado muito com empresários Muito Muito com empresários Empresário, polícia Tenho conversado com muitos setores Que não são óbvios, né? Para a minha agenda E muito com os empresários Eu falei, vamos lá De 2002 Até o último dia do governo do Lula Tem comparação com o que aconteceu hoje O que está acontecendo hoje em dia? Não tem um empresário que diga para mim Tem? Não Não tem Não tem Não existe comparação Então você pode dizer o seguinte Não, não concordo com o Lula Porque tem isso Não concordo com o Lula Porque tem aquilo Eu acho que teve corrupção Ok Agora Não tem comparação O Lula está dentro da política Republicana Você pode dizer o seguinte Não, mas eu não concordo Teve problema na Petrobras Né? Teve Agora Vamos lá Dois governos do Lula De 2002 Até o último Qual foi o último ano do governo? 2010 2010 Né? 2010 Quais eram os índices Todos do país nesse período? Todos os índices nesse período Eu não estou dizendo assim Eu não participei do governo Não fui ministro Não trabalhei no governo Era oposição Ok Mas assim Mas vamos lá Não é a mesma coisa Entendeu? Lula e Fernando Henrique Cardoso Tinha uma polarização PT e PSDB Tinha uma polarização Essa polarização Eu acompanhei de perto Ali era uma polarização Mas era uma polarização republicana Ninguém está pedindo O fim do Congresso Ninguém está pedindo O fechamento do Supremo Ninguém está pedindo Dota institucional número 5 Até porque tu não estava comprado Entendeu? Não tem nada disso Não tem Entendeu? O que eu estou dizendo é o seguinte Ter divergências Eu não consigo concordar Ter divergências Não tem problema Ter divergências Faz parte da política Política A democracia só existe A democracia só é importante Se for para a gente ser diferente Com certeza Por isso que ela é importante A democracia não é para a gente ser igual A gente já concordou demais aqui Está na hora de a gente divergir Né? Porque isso é A democracia vale Para a gente pensar diferente Agora não pode ter um cara Que se pensa diferente E vira inimigo E tem que ser eliminado Esse é o problema do Bolsonaro Com certeza Esse é o problema do Bolsonaro Fora que ele é um competente do caralho Entendeu? Além de ser um incompetente Nunca Bolsonaro foi um péssimo capitão Foi expulso do exército Foi um horroroso deputado Nunca aprovou nada Nunca presidiu nenhuma comissão Nunca foi líder de nada Nunca foi num discurso contundente A sua família É absolutamente vinculada A milícia E eu falo isso Como quem investigou a milícia Mais do que qualquer um Verdade Nem falo Eu queria falar com você Bastante sobre a Marielle Depois a gente fala Vamos embora Falo o que vocês quiserem Quem era o capitão Adriano? Um matador Miliciano A família do Adriano Era lotada no gabinete Do Flávio Bolsonaro Né? Como laranja Fazia parte do esquema Do rachadinha O Fabrício Queiroz Respondia um homicídio Junto com o Adriano Era amigo do Jair E trabalhava no gabinete Do Flávio E organizava a rachadinha E foi preso por isso Um juiz do Rio de Janeiro Disse que o Carlos Bolsonaro É chefe de uma organização criminosa Não sou eu que estou dizendo Um juiz Disse que o Flávio Bolsonaro O Carlos Bolsonaro É chefe de uma organização criminosa Então é uma família Que sempre esteve no crime Então assim O que eu quero dizer Para você Com todo o respeito E fraternidade Assim Isso Esta família Bolsonaro Não é porque é de direita Eu tenho amigos de direita Eu tenho respeito Pelo pensamento liberal Eu divirjo Eu tenho ideias Mas eu nem escordo de você nisso Não é uma questão O que eu estou querendo dizer Para vocês É que Bolsonaro Não está no debate liberal Bolsonaro não está No debate republicano Bolsonaro está fora disso Se ele pudesse Ele não é golpe Hoje por exemplo Eu estou em São Paulo Esse dia todo Hoje eu almocei Na casa de um grande amigo meu Que é o André Lara Rezende Que para mim É um dos melhores economistas Pessoa que pensa A economia Foi o cara que criou o Plano Real Foi o cara que criou o Plano Real Não tem nada a ver com o PT É um cara que está me ajudando A montar um projeto Sobre a economia No Rio de Janeiro Passei o dia Na casa do André Lara Rezende O André Lara Rezende Hoje disse para mim Ele falou Cara Eu tenho muitas dívidas Muitas divergências Com o Lula Mas o Lula está no campo Da política Onde você pode votar Ou pode não votar O Fernando Henrique Também está O Alckmin Também está O Haddad Também está Enfim Ok O Bolsonaro não O Bolsonaro não O Bolsonaro está relacionado A milícia Está relacionado A ameaça A juiz Está defendendo Tortura Então assim Só para a gente Não entender Que Porque quando a gente Às vezes fala De polarização A gente iguala Coisas que não são iguais Você pode ou não Votar no Lula Você pode ou não Votar no Alckmin Você pode ou não Votar no No Eduardo Você pode ou não Votar no Dória Você pode ou não Votar A gente vai poder Eu vou falar do Dória O Lula O Eduardo Ok O Alckmin Ok Agora O Ciro Que esteve aqui também Você vai poder falar Um monte de coisa Mas assim O Bolsonaro Eu acho que ele está Em outro lugar Está no lugar do ódio Da produção do medo Da ameaça Da milícia Então acho que É só essa separação Que eu faço Eu acho que são Problemas diferentes Na minha opinião Totalmente diferentes Mas eu não sei Tipo eu entendo Que o Bolsonaro É um crápula Nesse sentido Eu concordo com você Eu acho que se ele Tivesse apoio da sociedade civil Para dar um golpe Ele daria Ele já deu vários Claro Vários exemplos Exato Sempre defendeu isso Concordo para caralho isso Só que o problema é Não dá para a gente Olhar e achar Que a solução é Lula A solução não é o Lula Lula não vai mudar o país Para bom Se ele for presidente Na minha opinião Eu posso ter errado Espero que eu esteja errado E ele ganhe Que seja o melhor presidente É absolutamente válido A tua opinião É válido E esse é um debate Que vai ser feito É que para mim Para o país O melhor cenário Era o Lula e o Bolsonaro Entram num tanque Cheio de tubarão Tá ligado E aí a gente tem Um novo ar na política Para tentar algo Diferente e novo E aí a gente tem